A Bundesliga está de volta, e você sabia que no OneFootball você pode assistir a todas as partidas, e tudo isso de forma gratuita? Então, não perca tempo e baixe agora mesmo o aplicativo, que além da Liga Alemã, você ainda pode ver do Japão, Irlanda do Norte, Polônia e ainda da Dinamarca. É ou não é bom? Então aproveite, o aplicativo é leve, é gratuito e você pode assistir na palma da sua mão. E além disso, vocês bem sabem que o aplicativo é muito completo, tem conteúdo exclusivo, notícias, mercado da bola e muito mais. Então não perca tempo e baixe agora mesmo pelo primeiro link aqui da descrição ou dos comentários. Começa agora mais uma edição do Mercado da Bola, e hoje é dia de falarmos das transferências confirmadas desta última semana, tanto aqui no Brasil quanto no futebol internacional. Bom, antes de seguirmos, eu quero te pedir o seu like, que é muito importante e apoia muito o meu trabalho. Todos os valores que eu citar estão em euros, então eu vou falar o valor de forma resumida, até mesmo, para não ficar algo repetitivo. Combinado? Sem mais delongas, bora logo para o vídeo de hoje. A Chapecoense anunciou o volante Darlan de 24 anos, que pertence ao Grêmio e fica até o fim do ano. O atacante William Popp também chega na Chape. O jogador de 28 anos estava livre no mercado. O Cruzeiro anunciou o lateral direito Wesley Gasolina até o fim de 2024. O jovem de 22 anos chega da Juventus por 350 mil. A Raposa confirmou ainda o atacante Lincoln, de 21 anos. Ele pertence ao Vizel Cobb e fica emprestado até o fim do ano que vem com opção de compra. O Havaí confirmou o volante Matheus Sarará, de 20 anos. Ele pertence ao Grêmio e fica até o fim do ano. Pacotão confirmado no Coritiba. Começando pelo meio atacante Gabriel Busquilha, de 26 anos. Ele assinou até o fim do ano que vem e deixa o Internacional. Outro que chega do Inter é o atacante Matheus Cadorini, de 19 anos, que fica emprestado até o fim do ano que vem. John Chancelor, de 30 anos, fica até o fim da temporada. O zagueiro estava livre no mercado. E por fim, o coxa anunciou ainda o volante Juan Dias, de apenas 21 anos. O jogador assinou até o fim do ano que vem e deixa o Independiente Medellín. O América Mineiro anunciou o centroavante Gonzalo Mastriani, de 29 anos. Ele assinou por três temporadas e chega do Barcelona de Guayaquil. Os valores não foram divulgados. O Coelho confirmou também Emmanuel Martínez, de 28 anos. O meia também chega do Barcelona de Guayaquil e assinou até o fim de 2025. Pacotão confirmado no Botafogo. Gabriel Pires chega emprestado junto ao Benfica. Ele é meia e tem 28 anos. Outro meia que foi confirmado foi Jacob Montes, de 23 anos. O norte-americano chega em definitivo e assinou por dois anos e meio, deixando o Crystal Palace. Já Danilo Barbosa fica até 2025. O volante de 26 anos chega em definitivo do Nice. Tiquinho Soares assinou por dois anos e meio. O centroavante, de 31 anos, deixa o Olympiacos e custou um milhão. Já o Red Bull Bragantino anunciou o zagueiro Douglas Mendes até 2027. Com apenas 18 anos, ele deixa a Ponte Preta por cerca de 2 milhões. O Massa Bruta anunciou ainda o atacante, o Eric Popó, de apenas 20 anos. Ele assina em definitivo e por cinco temporadas, após deixar o West. O centroavante, Jô, de 35 anos, assinou até o fim da temporada com o Ceará. Atualmente, ele estava sem contrato. O Fortaleza anunciou o atacante, Pedro Rocha, de 27 anos. Ele chega do Espartac, Moscou, e assinou em definitivo até o fim do ano que vem. O Santos confirmou o meia Gabriel Carabajal, de 30 anos. Ele assinou até 2026 e deixa o Argentinos Juniors, por 1,5 milhão. E o Peixe anunciou ainda a volta do atacante, Eferson Souteldo, de 25 anos. O jogador chega emprestado por uma temporada, proveniente do Tigres. Noel Ferraresi foi emprestado ao São Paulo. O defensor, de 23 anos, pertence ao Manchester City. O Palmeiras anunciou o meia-atacante, Bruno Tabata, de 25 anos. Ele foi comprado junto ao Sporting por 5 milhões e assinou por 4 temporadas. Sérgio Romero foi anunciado pelo Boca Juniors. O goleiro, de 35 anos, assinou por 2 temporadas e deixou o Veneza. Samir foi vendido ao Tigres por 6,5 milhões. Com 27 anos, o zagueiro assinou por 5 temporadas e deixou o Atfor. O Olympiacos anunciou o atacante Conrad de La Fuente, de apenas 21 anos. Ele pertence ao Olympique de Marsella e tem opção de compra fixada após o empréstimo. Jakubi Ancto foi emprestado ao Esparta Praga, com opção de compra. O meia de 26 anos pertence ao Getafe. Mathieu Rian foi anunciado pelo Copenhagen. O goleiro, de 30 anos, deixa a Real Sociedade por 500 mil. Já o Brondip confirmou o meia Daniel Vaz, de 33 anos. Ele deixou o Atlético de Madrid por quase 2 milhões. Enis Bardi foi anunciado pelo Trabzonspor. O meia de 27 anos assinou por 3 temporadas e deixou o Levante, custando 3 milhões. Mark Bartra também assinou contra o Trabzonspor. O defensor, de 31 anos, deixou o Real Betis por 1,25 mil. O centroavante, Dries Mertens, assinou com o Galatasaray até o fim da temporada. Com 35 anos, ele chega sem custos no Napoli. Lucas Torreira também chega no Galatasaray. Ele assinou por 4 temporadas e deixa o Arsenal, custando 6 milhões. O Genk confirmou o meia Matias Galarza, de 20 anos. O argentino assinou por 4 temporadas e deixou o Argentinos Juniors, por 6 milhões. O Neck anunciou o goleiro Silesen, por 1 milhão. Ele deixou Valencia e assina por 3 temporadas. Já o Ajax anunciou o lateral direito Jorge Sanches, de 24 anos. Ele assinou até 2026 e deixou a América por 4 milhões. O Vizela anunciou o goleiro Luiz Felipe, de 25 anos, e que fica por 4 temporadas. Já o centroavante Milutin Osmaiti chega emprestado no Vizela. O jovem, de 23 anos, pertence ao Cádiz. O atacante Antônio Zarzana foi emprestado ao Marítimo. O jovem, de 20 anos, pertence ao Sevilha. Pedro Silva assinou com o Estoril Praia, por 3 temporadas. O goleiro deixou Vizela. O Passos Ferreira confirmou Felipe Koffi, por empréstimo. O atacante, de 20 anos, pertence ao Stade de Rans. Já Kaique foi emprestado ao Passos Ferreira. O atacante, de 19 anos, pertence ao Manchester City. Hernani assinou por 1 ano com o Rio Ave. O atacante, de 30 anos, estava no Las Palmas. Rildo assinou por 5 anos com o Santa Clara. O meio atacante, de 22 anos, chega do Grêmio por pouco mais de 1 milhão. O Santa Clara confirmou ainda o atacante João Lima, de 22 anos, que deixa o Alwada. Por fim, o Santa Clara confirmou ainda Bruno Almeida, de 25 anos. O atacante pertence ao Trofense e tem opção de compra. Já o Gil Vicente confirmou o lateral Adrian Marim, que deixa o Granada, a troco de 500 mil. Luca Pellegrini foi emprestado ao Eintracht Frankfurt. O lateral esquerdo, de 23 anos, pertence a Juventus. Angelinho foi emprestado ao Offenheim, com opção de compra. O lateral, de 25 anos, pertence ao Leipzig. O Borussia Dortmund anunciou o centroavante Antony Modeste, de 34 anos. O francês deixa o Colônia, por 5 milhões, e assina por uma temporada. Benjamin Sesco é reforço do Red Bull Leipzig, a troco de 24 milhões. O atacante, de 19 anos, chega do Red Bull Salzburg, e assina em definitivo por 6 temporadas. Porém, ele chega somente na próxima temporada. Já por agora, o Leipzig anunciou a volta de Timo Werner. O jogador, de 26 anos, assinou um contrato válido por 4 temporadas, e deixa o Chelsea, por 20 milhões, mais variáveis. Kofi Kowal, assinou por 4 anos com o Mets. O lateral, de 24 anos, deixa o Vizela, por 600 mil. Kalimu Endo assinou em definitivo com o Rene, e fica até 2027. O centroavante, de 20 anos, deixa o PSG, por 20 milhões. Já o Mônaco confirmou o Mohamed Camara, de 22 anos. O volante assinou por 5 temporadas, e deixa o Salzburg, por 15 milhões. Malang Sarr foi emprestado ao Mônaco até o fim da temporada, tendo opção de compra. O zagueiro, de 23 anos, pertence ao Chelsea, que recebe um milhão pelo empréstimo. O Olympique de Marseille anunciou a contratação de Alexis Sanchez, de 33 anos. O centroavante assinou por 2 temporadas, e deixa a Internazionale. O Cremonesi confirmou o meia Gonzalo Escalante, de 29 anos. O argentino pertence ao Lazio, e fica até o fim da temporada. Saire Eldesser também foi confirmado no Cremonesi. O centroavante deixa o Genki, por 6,5 milhões. Pablo Mari foi confirmado no Monza. Ele chega emprestado com obrigação de metas. O defensor, de 28 anos, pertence ao Arsenal. Andrea Petanha foi emprestado ao Monza até o fim da temporada, e com taxa de 2,5 milhões. O centroavante, de 27 anos, pertence ao Napoli, e tem ainda uma obrigação de compra após isso. O Sassuolo confirmou o centroavante Andrea Pinamonte, de 23 anos. Ele chega emprestado por um ano, junto à Internazionale. O contrato prevê uma obrigação de compra em 20 milhões. Gonzalo Villar foi emprestado a Sampdoria com opção de compra, e fica até o fim da temporada, proveniente da Roma. A Sampdoria confirmou o goleiro Contini por empréstimo. O jogador de 26 anos pertence ao Napoli. Emirhan Ilkan assinou com a Salernitana. O meia tem apenas 18 anos, e foi comprado junto ao Besiktas, por 4,5 milhões. Já Tony Villena foi emprestado com taxa de 300 mil, e ainda opção de compra. O meia, de 27 anos, pertence ao Espaniol. Dylan Brown também reforça a Salernitana. O defensor, de 27 anos, assinou por três temporadas, e deixa o Mets, por um milhão. Por fim, a Salernitana confirmou o meia Antônio Candreva, de 35 anos. Ele chega emprestado com obrigação de compra, junto à Sampdoria. O Spesia Cautio confirmou o goleiro Dragovizki, de 24 anos. O polonês assinou por três temporadas, e deixa a Fiorentina por 2 milhões. Nicola Vlasicchi foi emprestado ao Torino com opção de compra. O meia atacante, de 24 anos, pertence ao West Ham. Outro que foi confirmado no Torino é Alexei Miranchuk. O jogador de 26 anos, pertence à Atalanta e tem opção de compra. O goleiro Ivan Provedel assinou por cinco anos com a Lazio. Ele deixa o Spesia Cautio por 2 milhões. Já o Napoli anunciou o Sirigu até o fim da temporada. O goleiro, de 35 anos, chega sem custos e deixa o Gênua. Já a Juventus anunciou a contratação do meia Felipe Costit, de 29 anos. O Sérvio assinou por quatro temporadas, e deixa o entrante Frankfurt, por 12 milhões, mais variáveis. O espanhol confirmou o meia Edu Espósito, de 26 anos, e que fica por cinco temporadas. O jogador deixa o Eibar por 4,5 milhões. Kiko Cazzillia assinou por uma temporada com o Getafe. O goleiro, de 35 anos, deixa o Leeds United. O atacante Léo está de volta à Espanha e assinou com a Almeria, por quatro temporadas. O jogador, de 29 anos, deixa o Santos por um milhão e meio. O Almeria confirmou ainda o goleiro Fernando Pacheco, de 30 anos. Ele assinou por quatro temporadas, e deixa o Deportivo Alaves. Michael Moussa assinou com o Real Valladolid, por quatro temporadas. O volante, de 25 anos, deixa o Levante, por um milhão. Paul Lirola assinou com o Elche. O jogador, de 25 anos, pertence ao Olímpico de Marsella. Carles Pérez foi emprestado ao Celta de Vigo com taxa de um milhão. O jogador, de 24 anos, pertence a Roma e tem opção de compra fixada. O Valencia confirmou o meia Nico Gonzalez por empréstimo. O jogador pertence ao Barcelona. O Celso foi novamente emprestado ao Vila Real. O meia, de 26 anos, pertence ao Tottenham. O atacante Michael Damesgar foi oficializado no Brentford e fica por cinco temporadas. O dinamarquês, de 22 anos, deixa Sampdoria por 15 milhões. Issa Diop foi confirmado no Fulham. O zagueiro, de 25 anos, deixa o West Ham por quase 18 milhões e assina até 2027. Cenezi foi confirmado no Borne Malfe por 15 milhões. O defensor, de 25 anos, deixou o Feyenoord e assina por quatro temporadas. O Notian Forest confirmou o centroavante Emmanuel Dennis, de 24 anos. Ele assinou por quatro temporadas e deixa o Atfor, por quase 15 milhões. O time inglês confirmou ainda o volante Coyaté, de 32 anos. O jogador assinou por duas temporadas e deixa o Crystal Palace. Freuler também foi confirmado no Notian Forest. O meia, de 30 anos, deixa a Atalanta por 9 milhões. Joel Robles assinou por uma temporada com o Leeds United. Com 32 anos, o goleiro deixa o Real Betis sem nenhum custo. Já o Everton anunciou o Amadou Onana até 2027. O volante, de 20 anos, foi comprado junto ao Lille por 30 milhões. Conor Coad foi emprestado ao Everton até o fim da temporada. O defensor, de 29 anos, pertence ao Wolverhampton. Já o Wolverhampton anunciou a contratação do atacante Gonçalo Guedes, de 25 anos. O português assinou por cinco temporadas e deixou Valencia, custando 30 milhões mais variáveis. Alex Smites foi confirmado no Leicester City e assinou por duas temporadas. O goleiro, de 32 anos, chega sem custos do Cardiff City. O vídeo de hoje, então, vai ficar por aqui. Eu quero saber, gostou? E qual contratação desse vídeo você mais gostou? Ou melhor, fale o seu top 3. Meu muito obrigado à presença de cada um de vocês. Um forte abraço, tamo junto, e a gente se encontra em uma nova oportunidade. Falou, valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho